Olá estudantes do Goiás Tec, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Biologia e esta é uma aula elaborada especialmente para você estudante da segunda série do Ensino Médio aqui do nosso Goiás Tec. E aí, o que temos para hoje? Tema da aula, fecundação. E esta é a terceira aula que você está tendo em torno desse tema, um assunto de revisão. Estamos aqui nessas aulas que acontecem aí entre a avaliação bimestral e o conselho de classe. Então, estamos utilizando aqui esse momento para fazer atividades que possam inclusive gerar notas extras para você que está precisando de uma recuperação. Então, relembrando aqui qual é o capítulo, é o capítulo 3 que trata de Embriologia Humana. Coloquei aqui a habilidade específica, vocês já sabem qual é. O objetivo de aprendizagem é compreender a Biologia do Desenvolvimento Humano. Então, só falando aqui de maneira mais resumida. E relembrando o que tivemos na aula anterior. Eu passei para vocês duas mídias, texto e vídeo. Então, vocês assistiram ao vídeo e fizeram a leitura do texto. E aí, num primeiro momento, vocês fizeram uma discussão em torno desse tema Embriologia e Fecundação. Envolvendo aí os assuntos que traziam vídeo e texto. E tivemos aí algumas questões para vocês discutirem. Por exemplo, as informações que o vídeo apresenta estão erradas? Por quê? Então, vocês discutiram aí em sala de aula, depois de lerem o texto, assistirem ao vídeo. Vocês disseram que o vídeo está errado? Será que o vídeo está errado? Tá, então, as discussões elas são, assim, muito particulares, né? De cada turma. Não tenho aqui uma resposta certa para passar para vocês, né? Mas tem aqui um apanhado geral, né? Um feedback para vocês. O que se espera que vocês tenham compreendido? Que seria, então, que o vídeo, ele não está errado, pessoal. Ele traz ali informações básicas, informações superficiais, né? Sobre um assunto que é a fecundação. Se vocês perceberam, né? O vídeo tem uma pegada, assim, meio lúdica, né? Porque é um vídeo que pode ser assistido, inclusive, por estudantes do Ensino Fundamental. E lá no Ensino Fundamental, você começa a estudar sobre fecundação no oitavo ano. Tá, então, você vai, ao longo do Ensino Médio, ao longo das séries, né? Aumentando aí toda uma gradação de complexidade da sua aprendizagem, né? E você vai começando ali pelas ideias mais básicas, mais superficiais, né? Então, é um vídeo que pode ser apresentado para estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental. Mas que, para vocês do segundo ano do Ensino Médio, não quer dizer que seja um vídeo errado. Ele não está errado, né? Ele aborda ali os principais eventos que acontecem durante esse processo, que é a fecundação. E o texto, ele agrega, né? O texto, ele trouxe informações sobre pesquisas recentes, né? Que, normalmente, para serem incluídas em livros didáticos, inclusive, demoram muitos anos. Então, pesquisas que são mais recentes, elas são publicadas onde? Em revistas científicas, né? E, normalmente, quem tem acesso a essas revistas e esses artigos são cientistas, são pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de pesquisa, são os estudantes acadêmicos, né? Então, esse pessoal que tem acesso primeiro e só depois, os autores de livro, livro didático, né? Que é para o livro de escola, Ensino Médio, vai incluir isso, né? E demora bastante. Então, concluindo, o vídeo não está errado. O vídeo está simplificado. O texto agrega informações de pesquisas mais recentes, né? Por isso que é importante você, do Ensino Médio, não ficar preso apenas no material que chega impresso aí para vocês. É importante que você vá além, que você se questione, faça suas próprias pesquisas, chegue às suas próprias conclusões, né? Você tem informações aí de todos os lados. O principal, o mais importante é transformar isso em conhecimento, não é? Então, olha só, continuando aqui, essa é uma conclusão para essa primeira questão. Já vem na sequência a pergunta, quais as garantias de que as informações do texto são confiáveis? Que texto era esse, né? Que vocês leram? Eu peguei aqui a versão digital, tirei ali um print para mostrar para vocês. Está disponível na internet, no site lá da BBC News Brasil. A BBC British Broadcasting, que é um veículo de informação, de divulgação, de notícias e divulgação científica. Ele é bem conhecido, bem renomado e tem alto grau de confiabilidade. Então, lembrando, essa aqui não seria uma revista científica, diferente da Nature, por exemplo, que é uma revista científica, é uma, temos aqui versões de divulgação científica, né? Por exemplo, a revista Superinteressante também, né? Faz essa divulgação da ciência, não necessariamente é uma revista científica. Qual a diferença, né? Não são pesquisadores que estão escrevendo os artigos, são pessoas comuns, muitas vezes, nem precisa ser jornalista, mas a maioria deles são jornalistas, né? Escrevendo esses artigos. E aqui nós temos, por exemplo, a indicação de um autor, provavelmente uma jornalista, está aqui o nome dela, é indicado logo embaixo do título, né? E tem a data de publicação do artigo, está ali dentro de um padrão de um site que ele é renomado, é reconhecido, tem grau de confiabilidade alto. E além disso, nós temos no texto, ali, durante a redação que é feita, indicação de autores citando o nome de pesquisadores, que é mais ou menos isso que é feito também nas publicações científicas, né? Sempre que você está escrevendo um artigo científico, você vai citar as fontes, né? De onde você está tirando aquela ideia, tem sempre ali um autor que já fez uma pesquisa bem similar ao que você está se propondo a fazer, né? Com resultados semelhantes, que sejam resultados opostos, mas você tem algo, alguém, né? De onde partir, né? Você não está criando da imaginação, não é ali um algo imaginativo, inventivo, né? Não, você está baseado em fatos, né? E esses fatos foram previamente publicados e testados e você está fazendo ali uma nova publicação, então você está tendo que citar, né? Esses autores, por exemplo, quando ela diz o seguinte, uma vez lá, eles devem primeiro superar a barreira do colo do útero, explica Christine Hook, bióloga evolutiva da equipe de ciência, avaliação e análise de tecnologia do Government Accountability Office dos Estados Unidos, a BBC News Mundo, tananã, né? Então, assim, nesse sentido, né? De citar alguém que é profissional, que é referência nesse campo de estudo, né? Então, se você quiser acessar, pesquisar o nome dessa pessoa, por exemplo, você acha um currículo dela, você acha o que ela estuda, todos os artigos científicos que ela já desenvolveu, que ela já escreveu, né? As pesquisas desenvolvidas, né? Então, você tem ali uma fonte daquelas informações, né? Só pra gente mostrar aqui por que que esse artigo traz ali informações que são confiáveis. Continuando, a próxima questão era o que se pode concluir sobre o assunto fecundação quando considerados ambas as mídias, vídeo e texto, né? Então, aqui era pra vocês discutirem, né? Como que ocorre a fecundação. Então, você iria juntar as informações do vídeo mais simplificada e acrescentar, né? Fazer aquelas observações em cada etapa que são acrescentadas ali pelas informações trazidas pelo texto, né? Pela reportagem, mostrando ali que várias situações acontecem ao longo desse percurso ali do espermatozoide, né? Por exemplo, com a leitura do texto, você já sabe que não é o espermatozoide mais rápido que chega no óvulo, né? Você sabe que existem ali várias barreiras químicas e físicas nesse processo, né? E várias outras que foram citadas aí no texto pra você atualizar o seu conhecimento. Seguindo, vocês no momento 2 fizeram então uma produção de texto. Escreveram um texto explicando como ocorre o processo de fecundação, considerando desde o momento da ejaculação, que é a deposição dos espermatozoides na vagina, até a ocorrência da cariogamia, que é a união dos núcleos das células gaméticas, óvulo e espermatozoide. Então, já tem feito isso aí, né? E eu pedi pra vocês que fosse aí de 10 a 15 linhas, 2 ou 3 parágrafos, né? E vocês tinham 20 minutinhos pra fazer isso. Caso não terminaram, professor, professora mediadora, pode pausar esse vídeo aqui agora pra que os estudantes concluam. E eu até indiquei, né, que essa fosse uma tarefa que pudesse ser entregue, valendo assim um pontinho, caso necessário, né? Uma notinha aí de recuperação pra quem estiver precisando. ou já a primeira nota do próximo bimestre, por que não, né? E agora, o que nós temos para hoje? Discussão e pesquisa em grupos, em sala de aula. E eu dividi essa atividade em três momentos. No primeiro momento, professor, professora mediadora, vai organizar vocês aí, estudantes, em roda de conversa, tá? E é o professor que está com vocês aí que vai fazer essa mediação. Eles já receberam a orientação quinzenal, estão por dentro aí dos questionamentos que eles podem fazer em sala de aula, direcionando vocês. No momento dois, vai ser o momento do seu protagonismo, o protagonismo do estudante, a sua vez de questionar. Então, no primeiro momento, você será questionado, será induzido aí a pensar, a discutir. E depois você vai gerar suas próprias perguntas. E o momento três é a pesquisa, propriamente dita, né, em pequenos grupos. Vocês podem se organizar de acordo com o quantitativo de estudantes na sua sala. Se são poucos estudantes, duplas. Você tem mais trios, no máximo quartetos. Vamos lá então, pessoal. Primeira parte, discussão da atividade, discussão e pesquisa em grupos em sala de aula. Momento um. Então, eu conto com a colaboração de vocês, professores, professoras mediadoras agora, em sala de aula. Já está todo mundo organizado aí em círculo ou semicírculo, formato para roda de conversa. Então, vocês sabem aí quais são os questionamentos, né? E eu vou colocando aqui um por um daqueles três. Se vocês quiserem também inserir outros questionamentos pertinentes, podem também. Mas essa é a vez do mediador. Você propõe, os estudantes discutem e respondem. E você pode ir pausando questão por questão. Eu vou dando um tempinho de uma para outra, que aí você envolve os estudantes, volta o vídeo, dá play novamente, próxima questão. E assim a gente segue, ok? Então, vamos começar? Primeiro questionamento. Toda fecundação resulta em gravidez? E aí eu não quero só sim ou não, pessoal. Quero aí uma explicação, uma justificativa. Então, vamos lá? Pode pausar o vídeo, professor. Faça a discussão em sala de aula e volte daqui a pouquinho. Conseguiram discutir em torno da questão número um? Vamos para a segunda, então, pessoal. É possível esse processo ocorrer fora do corpo da mulher? E aqui da mesma forma, pessoal. Eu não quero só sim ou não. Eu quero uma justificativa. Vamos lá? É possível esse processo ocorrer fora do corpo da mulher? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos para a terceira pergunta, que é... A união de dois ovócitos resultaria em um zigoto? Vamos pensar aí agora, pessoal. Que pergunta é essa? O que significa isso? Vamos discutir. E aí, professor, professora mediadora, fechamos o momento um? O momento em que você apresentava os questionamentos direcionadores da discussão? Pode ser que outros questionamentos tenham surgido durante estas discussões. E agora, esse é o momento de colocá-los na roda de conversa. Tá, pessoal? Olha aqui. Momento dois. Protagonismo do estudante, sua vez de questionar. Então, aquela dúvida que surgiu na sua mente, enquanto você respondia ou ouvia seu colega respondendo, você vai colocar ela aí para o grupo. E eu vou pedir para que o professor ou professora anote essas questões. Pode ser no quadro, pode ser no seu caderno. Tá, então anote essas questões. E a gente já volta. Tá, então pausa para esse momento dois, que daqui a pouco nós continuamos. Fechamos o momento dois, pessoal. O momento de maior envolvimento de vocês aí, fazendo as perguntas, os questionamentos em torno desse assunto, que é a fecundação. Vamos para o último momento, então. Momento três. É a pesquisa em pequenos grupos. Eu pedi para o professor ou professora anotar as questões, os questionamentos, né? No quadro ou no caderno dele, para que fossem agora, fossem retomadas, tá? E vocês estudantes, né? Que jogaram aí os questionamentos, vão pesquisar as respostas para essas perguntas, tá? Então, espero que tenha dado pelo menos aí, né? Umas três, quatro questões. O professor vai organizar vocês, entregar aí uma questão por grupo, para vocês fazerem uma pesquisa a fundo e explicarem, né? Trazerem respostas aí para os colegas, entendido? Tá, então aqueles questionamentos gerados, aquelas dúvidas geradas nos momentos anteriores, vão ser distribuídas nos grupos e vocês vão fazer pesquisa para a apresentação, ok? Mas essa apresentação não é agora, tá? Vocês vão só pesquisar as respostas. Façam uma pesquisa aprofundada, com mais detalhes, mais exemplos. Guardem essa pesquisa aí, vocês vão fazer isso digitalmente, né? E principalmente usando o nosso Chromebook. Então, pessoal, esses eram os três momentos. Vou deixar aqui na tela esse último momento, com ele a gente encerra a aula e dá sequência, né? Posteriormente. Então, eu fico por aqui com a minha explicação. O espaço aí é todo de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.